Anitta revela que não se apaixonaria por mulher. Não fico com uma mulher faz tempo, mas não acho que me apaixonaria por uma. Sempre foi uma coisa de diversão, revelou a cantora Anitta ao ser questionada sobre a sua bissexualidade. Não apenas a Anitta, mas a Maria Ribeiro também admitiu que mentiu ao assumir bissexualidade, entre outras artistas e influenciadoras. Atualmente, muitos artistas e influenciadores dizem fazer parte dessa comunidade LGBT, apenas com o intuito de ganharem visibilidade e seguidores. Eles dizem fazer parte da comunidade e lutar pela causa apenas para surfar na onda e ganhar os benefícios disso. Ou seja, para eles, é conveniente se fingirem ser bissexuais apenas para tirarem proveito através de uma mentira. E o pior de tudo é que além de eles ganharem benefícios através de uma mentira, eles influenciam crianças e jovens a serem o que eles não são. Eles influenciam crianças e jovens a seguirem por um caminho que eles não seguem. E através dessa mentira, que serve apenas para eles ganharem benefícios para si mesmos, eles causam problemas, não só algumas pessoas, como a própria comunidade em si. Segue a gente aí para mais vídeos como esse. Deixa sua opinião aí embaixo se você sabia que toda essa mentira era apenas por diversão e para eles ganharem os benefícios dessa mentira. E aposto que vocês sabem muito bem quem é o pai da mentira.